Você acorda. Este não é seu refúgio. É um lugar apertado. Você tenta mexer os braços, mas descobre que estão amarrados ao seu corpo. Você mal consegue dobrar as pernas quando tenta esticar o pescoço. Bate um teto frio. Você mal consegue acreditar, mas isso aqui é um caixão, ou algo bem parecido. Ele vibra suavemente, mas você não consegue ouvir nenhum som vindo lá de fora, e está completamente escuro. Você concentra e foca seu sangue para aumentar seus sentidos. Você começa a deduzir alguns detalhes. As vibrações indicam que você está em uma espécie de veículo, talvez um carro. Você só consegue ouvir algo que sugere um barulho de um motor. O interior frio é metal, com certeza. Mais sons nos quais você tenta focar. Uma voz masculina indistinta. O cheado de um rádio. Os freios do carro. O impacto. O caixão balança um pouco. A porta do carro abre violentamente. Você ouve uma arma sendo engatilhada. Um grito desesperado. Peção comprometida. Engajando os gelados. Câmbio. Um tiro ensurdecedor soa nos seus ouvidos. Aterrado. Você volta ao seu sentido, dá um nível normal. O bonito continua. O tampo se abre. Mas... O quê? Ora, ora. O maldito safado entregou o pacote. Pegamos eles, Câmbio. Temos que ir. E rápido. Siga-nos. Ver seus rostos é uma surpresa. Ainda mais nessas circunstâncias. Entretanto, você percebe o perigo imediato. E segue seus companheiros para fora do carro. E descendo uma rua em North Bronx. A van bateu em um outro carro. Um rosto familiar. Aquele do carnissal do Kaiser, Jack, cambaleia para fora do sedã destruído e foge para a escuridão antes que você possa chamá-lo. Vocês três correm dali em direção a uma linha de árvores. E assim que se abrigam debaixo de alguns galhos, você ouve um helicóptero se aproximar. Seu lofote ilumina a vó destruída e se vira na direção de vocês. Apare-se. E Angelo faz seu truque de desaparecimento e some de vista. Você olha para Agaton, que parece estar manuseando um espelho de bolso. Ele o quebra e de repente some de vista. Você se vê sozinho, com apenas alguns segundos para agir antes que o lofote te ache. Você foge antes que a luz te alcance. E uma corrida rápida. Você encontra um pequeno monte de terra debaixo de uma velha árvore. Você percebe que não tinha que correr tão longe. O lofote passa por onde você estava a alguns segundos. Mas não se aventura mais para dentro do parque. O helicóptero segue voo. E o lofote se movendo freneticamente nas proximidades enquanto seus companheiros mais uma vez aparecem perto de você. Bom trabalho, garota. Parece que eles estão indo embora. Vamos vazar daqui antes que eles... Esses pós da CIA mudem de ideia. Segundo inquisição, o que eles têm a ver com isso? Esperem aqui, vocês dois. Agaton, deixou a par de tudo. Eu vou sondando à frente. Segundo inquisição, eles invadiram seu refúgio. Te imobilizaram e estavam planejando te levar para um complexo seguro no norte do estado. Para te examinar a fundo, imagino. Kaiser, me avisou que você estava em perigo. E se eles invadiram o meu refúgio, o que aconteceu com a sorte? Falta insegurança? Eu falei com a alta regente na noite passada. Ela provavelmente teria mencionado... E algo tivesse acontecido com a sua patrona. Ei, eu vi o Kaiser estacionar. Vamos. Pode cair fora. A familiar limusine de Kaiser estaciona ali ao lado. E a porta de trás se abre. Os aliados te colocam para dentro e se juntam a você. Estar dentro dessa fortaleza móvel nunca fez você se sentir aliviado até agora. Oi, Neof. Sentiu minha falta. Falar a verdade, sim. Meio que senti. Ah, que fofura. Dei cortar o seu barato, mas... Ai, que passei a gostar de você do nada. Só que é negócios. Típico. Você saberia uma coisinha ou outra sobre isso, não é, detetive? Você está aqui agora só porque eu disse aos seus amiguinhos que você estava com merda até o pescoço. Aquela van que você estava? Passagem só de ida para a cidade de Torturópolis. Eu te libertei como um favor. Agora você me deve. Muito. Como diabos você soube que a C.I. invadiu meu refúgio e me levou? Essa foi uma tentativa ridícula de me insultar, Neofta. Eu fiquei de olho em você desde aquele trabalhinho que você fez para mim em Nolita, sabe? Por causa de eu precisar de você para alguma outra coisa. Eu tinha que saber sobre suas vindas e vindas. Eu tenho uma boa ideia do porquê a Segunda Inquisição ter te atacado, Blitai. Não que haja um monte de bons motivos para isso. Deve ter sido um destes. Por exemplo, as telas de um carro de Kaiser piscam e cada uma agora mostra um clipping loop. É você. Começando uma briga, se alimentando, usando seus poderes. Descrição não é bem seu forte, Neofta. Eu entendo. Em estrutura é novidade. Você não sabia, blá blá blá. O fato é que a Segunda Inquisição tem uma tonelada de material assim. Filmargens de câmeras de segurança. Vídeos. Postado no YouTube por pessoas na rua. Posts de vítima. Em suas mídias sociais. Pode escolher. Mas como eu disse, não acho que isso que te entregou. Mancadas acontecem. Mas não com você, certo? Sempre me perguntei. Como é que você consegue andar em um carrão de luxo por Nova York e não ser pego? Qual é o seu segredo? Duble de corpo? Fuzisca. Kaiser sorri. Ficando com aquela cara de piranha antropomórfica. Que já viu algumas vezes antes. Você sabe que matou gato, não é, Sr. Finch? De Ângelo congela e coça o rosto, olhando ferozmente para o outro nosferado. Eu noto que suas mãos estão tremendo. Bem, sabe ou não, pare de escamar no meu estofado e responda. Ou devo dizer seu primeiro nome também? É. Eu sei porque o gato bateu as botas. Você saberia, não é? Você nunca viu o De Ângelo lançar em ninguém um olhar tão mortífero quanto que ele está lançando a Kaiser agora. Por mais que eu goste de cutucar o seu ego super inflado, estamos nos aproximando do nosso destino. Eu acho melhor mudar de assunto. O motivo de eu precisar de você andando e falando, Obletair, é para testar uma das minhas hipóteses. Para isso, eu preciso que você complete a missão que lhe foi encarregada. Então, antes de mais nada, aqui. Ele lhe entrega um celular. O número já foi discado. Você ouve na linha. Alguém atende. Quem fala? Sou eu, Sophie. Capitai, você está bem? Ele está feliz e ressaltitante. Kaiser, o que você está fazendo nesse número? O que você acha? É meu celular que seu protegido está usando, então seja rápida. Operar em uma rede de segurança não é barato. Vamos, Obletair. Desembucha. Deangelo e Yagaton me salvaram da segunda inquisição, Sophie. Eu escapei por causa deles. Companheiros se entreolham. Cúmplices. Segunda inquisição? Era o que eu temia. Escute, o plano. Precisamos levá-lo a cabo. Esta noite. Mas se a inquisição está envolvida e você escapou, eles estarão te procurando. Então não podemos encontrar em público. Eu tenho um lugar em mente, mas... Kaiser, você ainda está ouvindo? Eu te diria se não estivesse. Gritai, ligue para este número de onde você esteve antes de nos falarmos da última vez. Eu vou lá te buscar. Ela desliga. E é isso. Tenho que te dizer, garoto. Essa conversa toda me deixou bem curioso. Estou mais interessado na nossa próxima jogada. Sua próxima jogada é manter a sua bunda sentada aqui neste carro de luxo. Enquanto o nosso conhecido mútuo continua com a sua noite. Se as minhas informações valem alguma coisa, estou à próxima parada, Blitai. É bem... Aqui. O carro encosta e a porta se abre. Do lado de fora, você vê a rua que leva ao Solids & Strips, o pub de Tork. E aí? Preciso te chutar para fora? E quanto ao Deangelo e Yagaton? O que tem eles? Eles vão ficar onde estão e vamos ter uma conversinha. Quando terminarmos, tenho certeza de que encontrarão o caminho de volta para os seus refúgios. O tempo está passando. Acho que sei o que Sophie quer fazer esta noite. Se eu estiver certo, esta noite é a última chance que vocês têm. Se quiser dizer tchau aos seus amigos antes de ir, tudo bem por mim. Mas sua agenda está bem aportada, então é melhor ir logo e dar o fora. Você agradece a ambos os seus companheiros por sua assistência. Sem eles, você não estaria aqui agora. Aizer fingir a ansia de vômito e te expulsa do carro. Você se vira e vai em direção ao bar. A porta fecha atrás de você e a Leone de Kaiser parte. Você espera que seus companheiros não tenham que pagar um preço muito alto por ter te ajudado.